Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para falar do Grap. O Grap é um utilitário muito utilizado em sistemas Unix. Servidores, geralmente você precisa pesquisar algum arquivo, conteúdo de arquivo, alguma coisa. E você consegue fazer utilizando o Grap. Você consegue passar comandos de várias formas para ele, filtrar conteúdo, utilizando rejects, enfim. É um utilitário muito poderoso e é utilizado em linha de comando. Então se você vai utilizar servidor remoto, conectar um servidor via SSH, precisa filtrar algum conteúdo de arquivo, encontrar alguma string, alguma coisa, provavelmente isso vai ser muito útil para você no seu dia a dia. Beleza? Vou falar um pouco dele, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, Então, deixe seu like e se tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre os comandos, deixe nos comentários que a gente responde para você seguir. Beleza? Então vamos lá. Tem uma listinha mais ou menos de alguns conteúdos que eu vou tentar mostrar. Tem alguns exemplos de busca. Eu já tenho aqui um diretório com alguns arquivos. Ele está estruturado em subdiretórios. Então eu vou mostrar como que funciona, por exemplo, a busca dentro do diretório, a busca dentro de subdiretórios. Então, uma busca recursiva. Vou tentar mostrar vários usos. Inclusive, tem esse caso aqui, encontrar linhas antes e após conteúdos. Às vezes você quer pegar, você sabe qual é o comentário, numa configuração de arquivo, por exemplo. Você sabe qual é o comentário que tem acima, mas você quer ver o valor que tem. Então você pode buscar por um valor específico dentro desse arquivo, mas mostrar linhas antes e após essa busca nesse match. Então você consegue fazer isso também. E uma coisa bem legal que tem nele, que eu costumo utilizar bastante, é inverter a busca, né? Que é, por exemplo, você tem a configuração no arquivo. Muitos arquivos que mexem com o Unix, sabe? Você tem lá, às vezes, um arquivo de configuração em que ele tem dentro do arquivo três linhas de configuração. E tem 500 linhas com a documentação explicando que são todos comentários. Então você pode, por exemplo, pegar... Comentário no Linux é com o joguinho da velha, né? Então, o hash. Então você pode pegar e dizer, eu quero que traga todos que não comecem com o hash. Então você consegue inverter e trazer só os valores que você realmente precisa. Então essa é uma parte legal de fazer com o wrap. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona. Vamos lá. Bom, eu já tenho aqui um diretório. Eu vou usar aqui como exemplo. A princípio são textos bem simples, né? Simulando aí configurações, a properties. Então eu vou pegar aqui, partindo desse diretório. Vou abrir um terminal. Fechar o diretório. Vamos lá. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que esse comando tem, né? Como a maioria dos comandos é o nome do utilitário, menos menos help. Ele vai te dar um help aí de... O que você precisa, né? Então aqui ele tem várias opções que você pode usar. Eu não vou passar por todas. Eu vou passar, sim, por umas coisas bem básicas, mas que vai ser bem útil aí no dia a dia, né? Então vamos lá. Eu já estou aqui dentro do diretório. Ó, print content. Vou fazer essa primeira busca. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando a string exemplo dentro de qualquer arquivo que esteja naquele subdiretório .conf. Então aqui, qualquer nome terminado com .conf. Então vamos lá. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Aqui dentro do diretório eu encontrei exemplo de configuração aplicação zero. Vamos conferir, ver se tem isso mesmo. Projetos, guarda context. Na primeira linha, né? Então já encontrou. Ok. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que lá está com o exemplo maiúsculo. Eu vou colocar aqui exemplo minúsculo. Não encontrou nada. Né? Esse exemplo aqui. É... Por que que não encontrou? Porque ele é case-sensitivo. Então ele diferencia o que é maiúsculo, o que é minúsculo. Então você precisa passar um parâmetro aqui, por exemplo. Se eu botar aqui menos i, ele vai encontrar porque ele ignora se é maiúsculo ou minúsculo e considera que é a mesma string. Então é uma forma que você tem... Se você não sabe exatamente como está escrito, você pode passar ignorando o maiúsculo e minúsculo. É esse exemplo aqui. E como eu estou listando aqui, eu só estou olhando para o diretório atual. Não estou passando nenhuma informação. Agora eu vou usar aqui o mesmo comando, com o menos i para ignorar a casa. Não vou diferenciar maiúsculo e minúsculo. Eu vou passar o menos r maiúsculo. E ponto barra, que é do diretório atual que eu estou. Então o que ele vai fazer? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma busca por todos os arquivos que se chamem, né? Qualquer nome ponto conf. Então termine com esse nome. que contenha dentro dele a palavra exemplo, indiferente se é maiúsculo ou minúsculo. E o menos r, o que ele vai fazer é recursivo. Então ele vai entrar em todos os subdiretórios a partir do diretório atual e vai tentar encontrar um arquivo. Então vamos lá. Eu já tenho aqui configurado. Menus r, ponto barra. Ponto barra quer dizer ponto é o diretório atual, né? Então eu estou passando isso. Agora aqui eu tenho tudo que eu... Todos os subdiretórios em que deu match ele vai me mostrar a palavra e também vai dizer qual é o arquivo, né? Então aqui, dirum, subdirum, app2conf, no readme. Então todas as configurações estão aqui. Beleza? Aqui a mesma coisa. Aqui a diferença é que eu vou... passar só o diretório, né? Eu vou passar aqui a configuração do arquivo. Beleza? Mesma coisa. Agora vamos passar um pouquinho mais... algo um pouco mais elaborado, né? Para quem não utiliza expressões regulares. É interessante entender como que funciona. A expressão regular é uma ferramenta poderosíssima para você fazer buscas, né? De string, fazer match de informação. Que você tem aí a... Você consegue fazer coisas dinâmicas, né? Por exemplo, esse exemplo que eu vou utilizar aqui. É grep menos E maiúsculo. Ele vai avaliar isso aqui como uma expressão regular. E vai procurar recursivamente o diretório atual em todos os subdiretórios. O que eu vou procurar? property name em que termine... seja property name 4 ou 3. É isso que eu vou fazer aqui. Isso aqui é a parte da expressão regular. Vamos reset aqui. O que ele me trouxe aqui? Tudo que tem a property name 3, 3, 4, 3, 3, 3. Posso mudar aqui, por exemplo, para 4 e 2. Então, agora eu tenho... Tenho 2, 2, 4, 2 e 3. Que não importa a ordem, né? A expressão regular aqui, o que eu estou dizendo, né? Que seja... Começa com property name. Tenha property name, né? No valor. E tenha 3 ou 2, né? Esse pipe aqui ele está dizendo. Ou um ou outro, né? Então, ele está fazendo essa busca. Não importa também a ordem que ele está... Que você define aqui os valores. Então, é isso. Vou pegar aqui mais um exemplo. Agora aqui passando para a parte de buscar... Mostrar linhas, né? Antes e depois. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Grip. O que eu fiz aqui? Grip menos B before. Então, vou pegar duas linhas antes. E menos A after. Então, três linhas depois. E o que eu estou procurando? Outro comentário. Também estou fazendo isso recursivamente. Então, vai pegar em qualquer diretório, né? Qualquer diretório. O arquivo que ele encontrar dentro do diretório atual. Níveis abaixo. Então, aqui ele encontrou outro comentário. Duas linhas acima. Três linhas abaixo. Então, ele fez isso para todos, né? Sempre que ele encontrou. Deu match. Trouxe as linhas. Beleza? Então, isso pode ser bastante útil aí para você. Vou pegar aqui só... Quero só a próxima linha, né? Por exemplo, que você tem lá no começo. Eu sei qual é a configuração. Qual é o comentário que tem para a configuração. Eu só quero ver o valor dela. Então, vamos botar aqui. Bom. Busca. Baixo do comentário. Configuração está dessa forma. Então, é bem útil aí para você procurar em configurações de arquivo. Agora, vamos pegar aqui o exemplo. Que é... Que eu comentei também, né? Eu quero pegar só os arquivos. Só as linhas que não são comentário. Vou explicar aqui o comando. Ele está aqui. Ó. O que eu tenho aqui? App.conf. Vamos pegar esse cara aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho comentário, 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 comentário. Ok. Então, o que eu fiz aqui? Na minha rejex. Eu estou avaliando uma rejex. Menos v minúsculo. Ele inverte a condição. Se eu colocar aqui sem o menos v. Eu vou trazer todos os comentários. Se eu colocar o menos v. Eu vou trazer todos que não são comentários. Então, é isso que eu faço. Eu consigo filtrar, por exemplo, um arquivo grande. Que tem muitos comentários. Documentação lá dentro. Só os valores, né? Que é o que eu preciso aqui. Beleza? Então, aqui. Só explicando a rejex. O que eu tenho aqui da rejex. É menos z maiúsculo, que é para avaliar a rejex. E a minha rejex é... Esse circunflexo significa que comece com. Então, a linha tem que começar com isso aqui. Então, se isso aqui estiver lá no meio da linha, não importa. Ele não vai... Ele não vai dar match. Só vai dar match se isso for começo da linha. E aí, um ponto também que pode ser um problema, nesse caso aqui da busca, né? Se eu tivesse aqui... Se a linha começasse com espaço depois um... O hash, ele não encontraria. Porque ele considera que deveria a linha começar com o hash. Beleza? E aí, agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Que é você utilizar o pipe. Não só para o grep, né? Mas terminal, Linux... Acho que... Não lembro se no Windows também funciona assim. Mas depois pode deixar nos comentários. Mas, de forma geral, unix, você pode usar o pipe. Que é esse carinha aqui. Para redirecionar conteúdo para um outro comando. Então, você faz um redirecionamento de um conteúdo para outro. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui curr. Vou pegar aqui... O curr é um... Um utilitário para usar em terminal para fazer consultas HTTP, né? Você consegue se comunicar com a internet. Então, esse link aqui é um link lá do GitHub da Coav, né? Que tem lá uma biblioteca. Collections. Que é utilizado no Meetwork. E eu estou pegando o conteúdo desse arquivo e vou printar na tela. Bom, ok. Então, essa é a minha saída do comando. Só que o que eu quero fazer? Eu quero redirecionar essa saída para o grep. Porque eu quero identificar uma string ali dentro. E nesse caso, eu quero identificar aqui. Vou pegar o comando inteiro. Vou lá. O que eu quero saber aqui? Eu vou pegar a minha saída. Vou passar para o comando grep. Daí eu não passo nenhum arquivo e nenhuma busca. Ele já vai saber que ele está recebendo via entrada padrão. Através do pipe. E eu quero listar todas as linhas em que eu tenha um if fazendo uma negação. Então, vou fazer isso aqui. Isso aqui é do log do próprio curr. Dá para ocultar isso também. É só um exemplo aqui. Depois, quando for falar alguma coisa sobre curr, eu posso mostrar como que oculta essas informações. Mas aqui está o resultado do meu grep, né? Todos que tenham if e tenham uma negação. Eu também posso pegar aqui todos que tenham um if. E aí eu tenho mais coisa. If definition, instance. É isso. Então, dessa forma, você também consegue pegar conteúdos da internet, filtrar. Você consegue ver isso utilizando combinação de comandos, né? Utilizando o pipe. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que seja útil para vocês aí, quando precisarem buscar algum conteúdo. Até a próxima.